Fala galera, eu vou dar um fuzalinho que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tô bem né? Tô bem, claro que tô bem, melhor dia da semana, aquele vídeo mais aguardado O vídeo em que vocês aparecem, que vocês participam e que tornam tudo canônico Só evento canônico com a participação específica Vocês são tão sinistros que zeraram a promoção do Burger King Mas nesse vídeo aqui a gente aprende a também ter uma alimentação saudável, não é só azuleira Então uma alimentação aí rica em proteína, não é verdade? Descobrimos que One Piece é o que? É um ralo enorme ou então One Piece são os abacaxis que comemos pelo caminho Vou brincar com essas coisas Esse é o SBS, tá bom? Perguntas enviadas por vocês Respondidas por eu Que não tem muito gabarito, tá bom? Então manda sua perguntinha aqui, vamos transformar esses eventos em eventos canônicos Link tá aqui na descrição, clica, deixa sua pergunta e vamos lá Tirar todas essas dúvidas Duvidosas Só que antes, se liga nesse recado que eu tenho pra vocês Hoje vivemos o advento das inteligências artificiais, dos carros elétricos, dos óculos de realidade aumentada O futuro já existe E ele é agora Mas mais do que observar esse futuro, você pode fazer parte da sua criação Tudo isso entrando de cabeça no futuro com a escola de tecnologia Alura Pra você que quer subir o nível e melhorar as suas habilidades como um profissional de tecnologia Criar um networking ou então um portfólio que facilite a sua inserção no mercado de trabalho Você vai ter acesso a uma vasta gama de conhecimento E ainda por cima poder estudar de forma bem flexível e de acordo com os seus próprios horários Então chegou a hora, conheça a Alura Com uma matrícula você tem acesso a todos os cursos da escola E você pode começar muito bem com esse super descontão de 15% usando o link aqui na descrição Marcos3130 Seria Gol de Roger e Garp? Meio irmãos? Pois é complicado deixar seu filho ser criado por um inimigo Não haveria então uma ligação mais forte entre eles Bom, as idades elas são muito próximas Mas o fato de a gente ter realmente essa diferenciação nos nomes torna tudo isso difícil Temos o Ace, que ele mudou de nome O Ace nasceu como Gol de Ace, mas assumiu o nome da sua mãe Poderia o Roger fazer a mesma coisa? Nasceu como Monkey, mas Kirst usar o nome de Gol? É uma repetição que eu acho que o Oda não usaria E convenhamos, ficaria chato colocar isso no Rei dos Piratas agora Não acho que eles são meio irmãos Eles tem essa conexão de amigos Mas você vê que a história do Roger começa muito jovem com ele encontrando o Reli Vamos virar o mundo de cabeça pra baixo E a história do Garp também começa muito cedo com ele entrando pra marinha Eu não acho que eles tenham qualquer tipo de conexão sanguínea A não ser o sobrenome D que conecta eles O Oda já desenhou o Garp pequenininho e nunca deu qualquer indício de ele ter uma conexão maior com o Gol de Roger Inclusive eles tentavam se matar por diversas vezes E se tem uma coisa que o Oda valoriza em One Piece é a irmandade Você vê o Sabo, o Ace, o Luffy, as tripulações, o Kid com seus piratas, o Shanks com seus piratas Eles formam esse vínculo de irmandade que às vezes nem tem um vínculo sanguíneo Mas tem essa proximidade Ele não trabalha muito essa disparidade de pais contra filhos ou mães que não existem na série Quando se trata de irmãos ele geralmente não vai muito pra esse caminho Eu descartaria totalmente que o Roger tenha uma conexão sanguínea com a família Monkey ou com o próprio Garp Até porque não precisa Eu acho que arruina um pouco essa imagem santificada que temos do Rei dos Piratas Vamos lá, pergunta da Isabela Gouveia Acha que ainda tem esperanças para o Megumi? Isabela Deixou até uma lagrimazinha aqui na pergunta Eu fiz um vídeo, né? Soltei semana passada sobre a exibição de Jujutsu Kaisen que está agora rolando no Japão E tem muita informação de bastidor, dos protótipos iniciais Yakutami disse que o Megumi nasceu para ser o personagem principal dessa série Ele é seu personagem principal Quando você pega as pesquisas de personagens, principalmente no Japão O Megumi está sempre nos primeiros lugares Só perde para o Gojo porque não tem como, né? O Gojo ele tem uma característica única que faz as pessoas olharem e falarem Cara, vou assistir essa série só por conta desse personagem porque ele lembra muito o Kakashi O Kakashi é um personagem amado, 99% dos fãs conhecem Naruto Então eles batem o olho no Gojo e vai assistir a série Por isso que é o preferido da galera, independente do poder ou quem ele é Depois, né? Realmente ele se torna o favorito Mas o Megumi, ele sempre está em segundo, sempre em segundo Então ele nasceu para ser o personagem principal Yakutami já deu uns flertes aí que vai morrer uma galera O Yuji, o sonho do Yuji é o quê? É morrer, também tem uma morte boa O Megumi tem potencial para ser a última figura de pé dos protagonistas, né? Cai Nobara, cai Gojo, cai o próprio Yuji e pode ficar o Megumi de pé Eu acho que sim, tem salvação para ele Apesar que é Jujutsu Kaisen Quando você achar que vai dar algo certo, dá tudo errado Aquele banho de maldade que ele teve O controle agora da fusão do Tengen Talvez algumas coisas escalem para o inesperado e realmente não tenha salvação Mas o fato de os últimos capítulos, inclusive o Yuji e o próprio Gojo Durante a sua luta com o Sukuna Tentando, sabe? Manter o Megumi bem Eu acho que isso não vai ser desperdiçado Eu acho que o autor não flertaria tanto com as pessoas salvando o Megumi Para no final ele morrer definitivamente Ele merece estar vivo no final da série, na minha visão Júlio Rodrigues, ele assistiu o filme Castelo no Céu Seria laufei o lar dos bucaneiros Por representar os robôs de Iraputa no Castelo no Céu E os pacifistas forem inspirados nos bucaneiros Já que no passado eles poderiam ter consciência própria Você já assistiu Castelo no Céu? Assiste Castelo no Céu É sério Assiste tudo no estúdio Ghibli, tá bom? Mas assiste Castelo no Céu Você gosta de Eldering? Gosta? Assiste Nausicaã do Vale do Vento Você vai ver Kaelid ali A ambientação é toda feita inspirada nos filmes do estúdio Ghibli É surreal, cara Miyazaki é um gênio Os dois Miyazaki, né? O que faz Dark Souls, Eldering E o Miyazaki do estúdio Ghibli E tem Castelo no Céu Que certamente... Oda já disse que é fãzaço desse estúdio, dos trabalhos Eu gosto que Castelo no Céu Ele caminha muito próximo, muito parecido com muitas coisas que a gente vê em um piece Como uma ilha desaparecida perdida em uma tempestade Escritos antigos em poliglifes Robôs como o Emmet Que parece realmente uma arma ancestral Utilizada durante uma guerra esquecida há muito tempo E a ambientação da ilha, ela é linda Ela é fantástica E você olha aqui e fala Será que vai ser assim em Love of Tale também? Será que é uma ilha que tá flutuando? Perdida no meio de uma tempestade? Por que não? Será que é o lar dos bucaneiros? Pode ser, sim Pode ser A coisa do Joy Boy original Ele ser um bucaneiro Não dá pra ignorar Porque tem um grande mistério por trás dessa raça Por que eles foram Sofreram esse genocídio Sobrou somente poucos descendentes Como o Kuma Sendo basicamente o último dessa raça Porque eles tem conexão com algo que o governo mundial não queria E o que que é? Joy Boy e Nika Só pode ser uma dessas coisas Talvez o segredo dos bucaneiros é realmente Sei lá Eles que deram origem às frutas É a alma deles que tá preso nas Akumas no Mi Mas eles podem ser o povo original Sim Do reino antigo E você pega Joy Boy sendo o primeiro pirata Talvez ali iniciou-se a raça dos bucaneiros Então tem tudo pra eles terem uma grande conexão Muito, muito direta com Lough Tale Não descartaria essa possibilidade não Até porque a importância que o Oda deu com eles E a forma que o governo mundial quer apagar Só vimos isso com a fruta de Nika Que se tornou a Gomu Gomu Que teve essa alteração do nome Então muito possivelmente ela altera o lar dos bucaneiros sim Sempre me perguntam aqui Eu nunca respondi essa Mas sempre me perguntam se eu fizesse uma tripulação com youtubers Qual seria a profissão de cada um e suas respectivas Akuma no Mi Eu não faria tripulação com ninguém Que era o vagabundo no meu navio não Não, eu ia afundar quem eu visse Pra mim é tudo como o Don Krieg Todos, todos, não importa Bruno, Felipe, o Derek Não, não importa Qualquer um que eu ver aí de youtuber Vou afundar o navio E colocar nóia no meu navio Não quero esses caras comigo não Vão andar igual o Mihawk Lobo solitário Degustando um vinho E com quem? A frota da pior geração Quando eu precisar de ajuda Os caras fizeram uma aliança ali Eles me derrubam também, né? Pô, agora é difícil Vou dar a carga de Akuma no Mi Pros caras? Não, não quero ninguém no navio não Só como o Mihawk Um bom vinho Um livro E apareceu na frente Corta o navio A gente é pirata, não é? Aqui fica fazendo aliança, amizade Não, aqui não Aqui não tem poder na amizade, não Se cuida, hein? Dionito, ele tava pensando aqui E se o D For algo como a mesma função do X Que os chapéus de palha usaram em Arabasta Tipo algo Pra eles reconhecerem Porque o vilão poderia assumir outras formas Mas aí o... Não entendi muito a pergunta O vilão pode falar que ele é um D também Ele pode assumir uma forma, né? Mas o D é um nome Não é? Talvez eu não entendi direito, mas Se o vilão assumir uma forma diferente E falar Eu também sou um D Como é que você vai saber que ele não é? Ah, mas pode ser Que eles tatuavam, então? É isso? Em vez do X eles tatuaram o D Acho que é isso Talvez minha compreensão esteja um pouco baixa Aí sim Pode ser alguma coisa que eles marcaram Exatamente como Arabasta Tem muita conexão legal de o D não ser um nome Não ser uma pronúncia assim Um símbolo Ser o Sol Nascente Ser a Meia Lua Ser... Ah, tu os cachorro tão fazendo discurso de ódio aqui Então não liguem não, tá bom? O D sendo o símbolo do X Cara, isso é legal Faz sentido Agora eu entendi um pouquinho mais Depois que eu parei pra refletir um pouco E a Sil tá perguntando Se eu pretendo falar de jogos Filmes e séries E também Que ele queria ver Eu falo de Dark Souls Elder Ring Eu tava respondendo as perguntas de Elder Ring Lá no Twitter Eu adoro, cara Eu sou fascinado pela lore Pela história Pelo jeito de se contar histórias De Dark Souls E o próprio Elder Ring Eu acho que é uma das histórias fantásticas Mais incríveis Dos últimos tempos Juro pra vocês Eu gosto muito de Senhor dos Anéis Entendo a importância dele Mas depois de Senhor dos Anéis Eu não consigo ver nada Tão emblemático E tão Como a série Souls Principalmente Elder Ring Ir até a mão do George R.R. Martin Que eu não sou muito fã Do estilo dele de escrita Mas o Miyazaki já entrou também Deu uma quebrada no ritmo Tirou uns fragmentos E compôs a lore Eu acho a história fantástica Bloodborne Mesmo pra mim É a melhor história Lovecraftiana Que eu já vi Incrível, né? Melhor que as histórias Do próprio Lovecraft Então Eu sou fã Mas eu não sei se isso tem espaço Aqui no canal Sendo bem sincero pra vocês Tá bom? O público hoje É muito focado em anime É muito focado Principalmente on pieces Eu trago outras séries Eu tenho umas views Mas são baixas Eu não culpo vocês Eu tô testando coisas novas E vocês não tem que realmente Pô, vamos assistir o vídeo Só porque Vamos ajudar Não, tem que assistir porque Vocês se interessam Por isso, né? Então eu sempre tento trazer uma coisa Que tá ligada diretamente Ao interesse De vocês Mas eu pretendo Fazer algumas mudanças no canal Ao longo do tempo O One Piece vai acabar uma hora Eu espero que vocês continuem Comigo por longos anos Até eu conseguir Até eu não conseguir mais Gravar vídeos, né? Mas eu não quero me aposentar Depois de One Piece E não quero ser um canal Que vai continuar falando De One Piece Sugando A última gota Depois de acabar Isso aí Fica maluco, né, cara? Dez anos depois Falando de One Piece Ainda tirando a lei de pele Então Outros temas Mas hoje Sendo sincero Eu prefiro até criar Um outro canal Pra trazer um pouco mais Do storytelling De narrativas Contar histórias De coisas que eu gosto De jogos De animes De filmes Tem muita história Que eu queria Tá narrando Mas é que eu acho Que hoje não cabe Aqui no canal Porque acaba Querendo não se dar Uma matadinha, né? Muito trabalho Pra fazer Muito trabalho Eu tenho um roteiro De Dark Souls E eu acho que deu Deu umas 50 páginas, né? Muita coisa 50 páginas Acho que tinha dado Quase 40 mil palavras Eu tava contabilizando Pô, 50 páginas Você pega um livrinho Aí o livrinho Tem 200 páginas Então é muita coisa Aí eu vou fazer um vídeo Sei lá, de uma, duas horas E aí pra você ter Cinco, dez mil views Acaba não retornando Entendeu? Não valendo Mas como eu disse Não é culpa de vocês E eu também não posso Me arriscar muito Hoje eu sou um pouco Refém dos números Infelizmente Porque eu vivo no canal Aos pouquinhos Vão fazendo essa mudança Vocês vão mandando também Uma série pra mim Que vocês gostam Eu vou trazendo pro canal E aí a gente vai Se acertando Trabalhando em conjunto Melhor assim, né? Pergunta do Rick Reis O rascunho do Oda Revelou a intenção Da criação de um ser Que seria A alma da seringueira E ele acha que eu Cravei essa Da origem Do Luffy Vamos lá, galera Você viu esse vídeo aí Esse vídeo é muito legal É uma série que não Foi publicada Ninguém conhecia Essa série Se chama Forward Ela veio até antes De Romance Down Versão 1 e versão 2 E o próprio Wanted Que é onde tem História de Monsters Do Ryuma Essa série nunca foi publicada E ali o Oda Ele criou Monkey D. Paul E você vê que já tinha O Monkey D. Nesse personagem Muito antes De One Piece E Romance Down existir E lá também tem Um velhinho de 5 mil anos Que é o espírito Da seringueira São só rascunhos É um desenho só De Monkey D. Paul E esse velhote aí Que lembra muito A composição ali De Dragon Ball Porque o Oda Ele é fanzaço Do Toriyama Era amigo pessoal Mas é um rascunho De quando ele tinha 19 anos Então você vê muito De Dragon Ball ali Com o Mestre Kami Com o Goku Tinha uma Nami Lá também Nesse rascunho Que obviamente Era uma ladra já E isso vem Da Bulma No começo de Dragon Ball Que era uma ladra De Dragon Ball Lembram? A Bulma Então tem muita inspiração ali Que o Oda Ele manteve Eu gosto disso Ele manteve essas coisas Com o passar do tempo Mas fato é Espírito da seringueira 5 mil anos E um Monkey D Cara isso é muito legal né Porque a história de One Piece Registro mais antigo 5 mil anos atrás Quando a árvore de Ohara Foi plantada E o detalhe legal É que em One Piece Não tem qualquer citação De uma árvore De Akumanumi A gente faz conjecturas A gente Tem fruta Tem que vir De uma árvore A gente tem a árvore Adão Eva Árvore do conhecimento Uma árvore de Akumanumi Faz sentido E aí eu trouxe Uma teoria uma vez Baseada em nada Que eu gosto De romantizar Algumas coisas né Eu fiz isso aí Inclusive com o Marco Em One Uma teoria Uma teoria Que o Marco Morreria lutando E aí O Luffy Ele acharia Ali nos escombros Um bebezinho Marco da Fênix E aí o narrador Diria Esse é Marco Da Fênix O primeiro e único Usuário Dessa fruta Aí tipo Marco com mil anos O cara morre E nasce um bebezinho Imagina que legal Seria legal Pra caramba O Marco Ele morre em batalha Mas aí com o poder Da Fênix Ele renasce Ele vira um bebezinho Ele tá vivendo Esse ciclo de mil anos Sempre uma vida nova Enfim Era nada de Marco Mas eu voltei Aí vou falar agora Também do espírito Da seringueira A Kumanomi do Luffy A Gomu Gomu Por que que Nika Deus Sol Tem essa O corpo de borracha Pode ser humano De borracha Pode ser Pode ser uma raça Que a gente não conhece Uma raça alienígena Um deus astronauta Mas aí eu trouxe aqui A ideia do seguinte A fruta de Nika Foi a última A Kumanomi Da árvore Era a fruta Do Deus Sol Que tinha o poder Do tambor Da libertação E algum poder Que a gente ainda não conhece Relacionado ao próprio sol Ao amanhecer E a borracha A árvore foi cortada De a Kumanomi Século perdido E Seu sangue Escorreu A seiva E ela caiu nessa fruta E a árvore original Era uma seringueira Então o sangue Da árvore Da Kumanomi Caiu na fruta De Nika E ela acabou Puxando as propriedades De borracha E por isso Que Nika É um humano De borracha E esse rascunho Do Oda Colocando esse espírito Da seringueira Isso é muito legal Dos rascunhos Do Oda Eu acho que ele queria Se valer daquele arquétipo Bem conhecido De ter uma entidade Dentro desse Como a Nove Caldas O Naruto Usou bastante isso É um arquétipo comum É um tropo comum Do Shonen Então muito possivelmente Esse velhote Que se chamava Mary Ele seria Uma entidade Que daria os poderes Ao Monkei De pau Aí Oda mudou E colocou o conceito Das Akumas no Mi Mas nada impede Que a Akuma no Mi De Nika Vem de uma seringueira E a propriedade De borracha Foi porque cortaram ela E o sangue Dessa árvore Escorreu por cima Do fruto Lhe dando As propriedades Que a gente conhece hoje Legal pra caramba Isso daí né Mas é isso Bastante pergunta Respondida meus amigos Se você gostou Desse vídeo Faz o que Deixa outra pergunta Depois deixa o like Tá bom De coração Muito obrigado Por terem assistido Chegou até aqui Um salve especial Valeu hein Até a próxima Fui